Fábio, o caixa para fazer cobrar aqui está a prova que um dia tu vai ir para cá está fudido não, é de jogo você está indo falar com eles quem é o meu responsável para ver se tudo isso aí é um estudo é um estudo é um estudo outra testemunha Jiba, não fique tirando o saco do Ezequiel ah, eu estou mostrando para ele como se fala em castelhano ah, tá eu estou mostrando para ele como se fala em castelhano ah, tá olá 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 não olá olá é esmen não oxide não a R stuff está tempo o a Não, 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 não. Opa, deu um corte, né? Tem cupida, um negócio cupida! Aí, Estrela! Aí, caracão! Tá falando comigo, cara? 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 Três mosqueteiros Na obra O patrulhão não é pobre não São os ataços Música Emia Música Música Muito importante que hoje o que a gente está lançando esse CD aqui, mas é porque teve essa história aí atrás. Eu agradeço a presença de cada um de vocês pela força, pelo carinho. E hoje é muito especial e a gente quer que todo mundo reparta. A gente quer repartir com vocês essa emoção, essa história linda que a gente veio até agora atrás. Valeu! A gente quer repartir com vocês. A gente quer repartir com você. O que! A gente quer repartir com você! E aí, Paulo! É o nosso curso que está aqui presente. Obrigado pela força. O Ezequiel, da gentilha Ezequiel. São pessoas que a gente tem em coração, que a gente dá muito pra mim, porque tem feito acontecer o trabalho assim. Daqui a pouco a gente vai tocar. Tem uma exposição de fotos aí contando um pouco da nossa história. Esse vídeo também marca muita coisa importante. Os nossos antigos integrantes, que está aqui o Bola, que já deve ter chegado também, que está o Moacir. Pessoas que contribuíram com a nossa história, que fizeram parte do nosso sonho e que ainda hoje fazem, porque a gente está aqui hoje graças a ele. Obrigado.